Zilu abre bico sobre casamento de Zezé. Vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Zezé enche Graciele de presentes caros. Olha, tem aqueles animais lá da fazenda, anda e vira, são apartamentos, não deixa de ser presente, porque ela dinheiro pra comprar não tem, mas ela disse que ela ajuda, que Zezé entra com uma parte e ela entra com a outra, como que financiando, entendeu? Na verdade, são presentes que Zezé está dando, porque numa hora de uma separação, 50% é dela, 50% é dele. Agora, só que os dois maiores presentes que ela gostaria de ter, um filho pra ser o herdeiro de Zezé, concorrendo com as coisas do tempo de Zilu. E outra coisa é o casamento. Não deixa, continua sendo aquela noiva eterna, que só não ficou sendo a amante eterna, porque ela mesmo foi quem comprou tudo e providenciou tudo o noivado, segundo aquela série da Netflix, né? Porque todo mundo sabe que ela só tem, não é a separação, ela tem direito a tudo que foi comprado do tempo dela, que já é muita coisa. É a casa, é a cobertura lá em Santa Catarina, é lá na Chapada dos Guimarães, é lá em Vitória. Agora, pra ela entrar na divisão de tudo que foi do tempo de Zilu, concorrendo em igualdade de condições com os três filhos de Zilu, se iria ela ter um filho, e isso até agora Deus não está permitindo. Deixa aí o comentário de vocês. E diz também que Zezé tem seus motivos pra não casar. Dizem que um deles é o nome Camargo, que não seria aceito pelos seus familiares em Graciele. E aí, o que é que você acha? E aí, o que você acha? E aí, o que é que você acha?